Atenção você que não abre mão aí do videogame, gosta de uma partida de futebol, só que controle remoto nas mãos, passa horas e horas aí em disputas online, sem se preocupar com mais nada, tem que tomar cuidado, viu? Organização Mundial da Saúde relacionou alguns casos que podem até ser considerados problema de saúde. Renato tem ginga de sambista e manda muito bem no cavaquinho. Pra ele, música é paixão. Tenho três paixões, mas uma delas é a música, né? Que não tem como tirar isso de mim, né? Os dedos que ditam o ritmo também são ligeiros em outro instrumento. Quando o assunto é videogame, até a expressão muda, o olho nem pisca. Renato chega a jogar quatro horas por dia. A mão coça pra checar como estão os jogadores virtuais que ele compra no aplicativo de celular. Toda hora fica vendo ali se tem alguém, se vendeu alguém, se tem alguém barato pra comprar, fica sempre mexendo, né? Aqui, jogo virtual é coisa séria. Olha a capacidade que o amigo do Renato tem de dar entrevista sem tirar o olho do videogame. Teve uma vez que fui fazer uma viagem com a minha mulher e aí, nessa viagem, eu levei o videogame. O povo, na hora que os amigos meus ficam sabendo, eles falaram, você é doente, você tem problema? Nunca vi isso. É impossível não ficar impressionado com a realidade virtual que o videogame de última geração proporciona. Esse negócio de ficar sentado no sofá é coisa do passado. Você faz parte do jogo. É por isso que tem muita gente que quando acaba jogando, pede a noção se é dia, se é noite. Mas os jogos eletrônicos evoluíram e trouxeram benefícios que foram conquistados de geração em geração. O videogame, além de ser um hobby, ser um anti-estresse, ele também é um videogame que... O videogame é usado pra memorização, pra, no caso, raciocínio rápido. O videogame também é usado pra você aprender até línguas. E ele sabe do que está falando. Alex é recordista do ranking Brasil. É o maior colecionador de aparelhos e jogos do país. São 430 aparelhos e 5 mil jogos. Todos funcionando. Uma viagem no tempo. Mas nem tudo é diversão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o vício em videogame passou a ser considerado um distúrbio mental. A pessoa fica incapaz de parar de jogar. Mesmo assim, para este especialista, não há motivos para crucificar os jogos eletrônicos. Todo sujeito vai ter uma história de vida. E aí a gente precisa parar e analisar o porquê que ele tem a necessidade de ficar muitas horas. Quais vínculos que ele está tendo na vida dele. Será que aquilo está sendo estimulado nele. O que pode estar acontecendo que está levando ele a abandonar todos os seus amigos, ou abandonar a família, pra poder ficar horas e horas dentro do jogo. Uma dica é usar a tecnologia a seu favor. O jogo pode ser útil para unir as pessoas. Não apenas por ter a possibilidade de jogar em grupo, mas porque permite o envolvimento no universo do jogador. O que aumenta a cumplicidade e a parceria.